Olá pessoal, estamos aqui de novo para o nosso encontro semanal e a gente continua a série do trançado. Vamos fazer hoje uma peça, vamos fazer uma fruteira trançada e geralmente a gente mostra para vocês a matéria, como que você seleciona e limpa, tá boa, mas hoje a gente vai começar de uma maneira diferente, assim, porque a nossa matéria já está pronta, já está trançada, porque é uma reciclagem que a gente vai fazer e a gente vai explicar para vocês o porquê dessa reciclagem. É que a gente já está aqui há meses trabalhando em um tapete, uma espécie de tapete, um tapete trançado e como se fosse de retalho, só que em tá boa. E à medida que a gente vai trançando esse tapete, a gente já transformou para mais de um quilômetro de trança, a gente já fez mais de mil metros de trança e aí vai sobrando algumas aparas de trança. Daí a gente ficou com aquele pensamento, né? O que que a gente vai fazer com essas tranças, esses pedaços que está sobrando, assim? Pronto, vamos fazer uma fruteira, vamos mostrar para o pessoal como que a gente pode reciclar isso, que é aquele assunto, aquela pegada que a gente fala, que a gente quer... Não vamos desperdiçar a matéria, né? Só porque ela vem da natureza, não tem porquê desperdiçar. Então, a gente vai fazer uma fruteira bem bacana para vocês verem como que é e ainda de quebra, reciclar o material que está aí, a matéria que está aí e poderia ter jogado fora. E aí essa pegada de não mostrar hoje para vocês, até porque a gente já tem esse vídeo gravado de como faz, porque a base dessa fruteira que nós vamos fazer é uma base de suplá, basicamente é o suplá, só que daí a gente vai incrementando ele para se transformar numa fruteira. Na verdade, assim, ó, é uma pegada bem bacana, porque você pode usar a fruteira antes de chegar no processo final da fruteira, é um suplá, diferente do que vocês já fizeram na aula anterior. Então, vocês vão gostar também de usar como suplá. E vamos lá? Vou mostrar para vocês agora o que a gente tem de matéria, né, para fazer. A rebarba que eu falei para vocês é isso. À medida que a gente vai fazendo os tapetes, que a gente faz umas placas e aí vai sobrando aqui pedaços, tipo, eu tenho vários pedaços de trança pronta já de 45 centímetros, mais ou menos. Aí, o que a gente vai fazer? Esses pedaços de 45 centímetros que a gente tem sobrado, a gente vai enrolar ele. E lembra aquele processo que eu já ensinei para vocês de fazer o suplá? É o mesmo processo. Vocês vão lá, ó, vão enrolar, vão prender e vão costurar. Ó, aí vai ficar assim, umas bolinhas assim, que mais tarde vai se transformar em pétala, isso aqui. Então, para eu fazer essa peça, como a minha matéria eu tenho 45 centímetros de aparas, eu vou fazer uma fruteira pequena. E para essas 45 centímetros que eu tenho, eu vou precisar de 8 pétalas. Aí vai depender de você, se você quer fazer uma fruteira maior, você pode aumentar lá para 10, 12, aí depende do tamanho que você quer usar. E também eu vou falar da espessura da trança. A espessura da trança aqui, nós usamos em média nove tentos, nove esteios para fazer, que é a medida que a gente está usando para fazer o nosso tapete de retalho lá. E então, sobrando essas aparas, é o que a gente vai usar. Aí, o que aconteceu? Eu vou precisar, para eu fazer essa fruteira, eu tenho as minhas aparas, os meus pedaços de 45 centímetros, que eu vou fazer as pétalas. Então, para isso, eu vou precisar de fazer essa base do meu suplá, no princípio suplá, eu vou precisar de um metro e meio de trança. Bom, mas eu também já tenho esses pedaços também de trança, né, que eu precisei cortar do tapete. Aí, o que acontece? Eu vou reemendar, vou fazer uma emenda aqui nessa trança para eu não perder nada, sabe? Para eu ficar com um metro e meio. Então, eu vim aqui, cortei meu pedaço. É claro que eu estou fazendo isso porque eu estou reciclando. No caso, eu sei que vocês não vão ter isso aí para reciclar no momento, então vocês vão poder já fazer a trança direta. Então, para fazer essa trança direta, vocês vão usar um metro e meio de trança para fazer a base do suplá, né? Ó, eu já vou prender aqui para mostrar para vocês que eu estou reciclando mesmo. Daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado de como que fica isso. Então, o que acontece? Eu vou precisar para fazer essa base. Um metro e meio de base, que é para fazer o fundo do suplá. É um fundo de suplá, né? A nossa fruteira é um fundo de suplá. Eu vou precisar um metro e meio de base. Vou costurar esse metro e meio, exatamente como aquele lá que a gente já fez na aula anterior, lá do suplá trançado e costurado, né? E que inclusive foi um sucesso, o pessoal gostou bastante, teve bastante visualização. Fiquei bem feliz de ter mostrado como que é o nosso... As nossas peças que a gente tem em casa e o pessoal tem feito, isso é muito legal. Então, tá. Aí eu vou precisar disso. Vou fazer isso. Vou fazer uma emenda aqui. E cuidadosa, porque aí depois vocês vão notar ao longo de que eu vou fazendo a peça, vocês nem vão perceber muito que tem uma emenda na trança. Mas isso é questão de reciclagem mesmo, viu, gente? Porque às vezes a gente fala assim, ah, o material é uma matéria natural, você pega lá no brejo, lá na vaso, mas não é por isso que a gente vai, né? Desperdiçar, não tem necessidade nenhuma de desperdiçar. Então, aqui em casa a gente usa tudo mesmo. Até porque a gente já trabalhou isso, né? A gente já trançou e não é tão simples assim ficar trançando toda essa matéria. É dolorido pra gente, é dolorida a mão, é uma matéria rústica. Então, isso deixa a gente com a mão bem dolorida. Aí o pessoal fala assim, mas Irena, por que você não coloca uma luva? É que a luva, ela não tem aderência, sabe? Assim, eu não consigo desenvolver meu trabalho quando eu ponho uma luva. Mas se vocês conseguirem pôr a luva, legal, vocês vão proteger a mão de vocês. Eu já me acostumei a ser, a pegar assim mesmo. Então, gente, é isso. Ó, eu fiz isso, amarrei aqui, que vai ser o meu fundo, o fundo básico, tá? Vou limpar toda essa rebarba, tá? E aí, olha só. É isso aí, é uma emenda que eu fiz. Vai acontecer isso aqui. Ficou assim a minha emenda, tá vendo? É uma emenda. Ficou dessa maneira. Agora eu vou montar esse fundo pra vocês e eu vou mostrar pra vocês que nem fez muita diferença essa emenda que eu fiz. Essa reciclagem aqui que eu fiz, ok? Já mostro pra vocês como que ficou o resultado desse fundo básico que a gente fez. Ah, eu vou mostrar pra vocês também o tapete depois. De onde a gente tirou tudo isso pra poder tá fazendo a nossa fruteira. Gente, é isso, ó. Eu já tô costurando aqui a base que eu falei pra vocês, que tem um metro e meio, mais ou menos, de trança. Já estou costurando. Você já sabe como que faz o processinho, né? O começo aqui do... É como suplar, como já mostrei pra vocês. Vocês já fizeram nas aulas anteriores, numa aulinha anterior que a gente já fez lá. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá. Mas é assim. É simples. E aí, eu vou costurar isso aqui, essa base. Lembra que eu falo pra vocês? Tenta passar a agulha, assim, onde não tá o encontro da trança, assim, sabe? Onde tá a trança cruzando, assim, que aí ela fica mais fácil de você anusear a agulha. Senão fica muito dolorido pra gente costurar, ó. O pessoal também falou que teve dificuldade de encontrar essa agulha. Bom, aqui na minha cidade, eu achei com facilidade no bazar da cidade. Tentar não rasgar essa palha, então, vamos tentar não rasgar aqui as emendas, o encontro da trança. E aí, a gente vai fazer essa base. Não tá bem dolorida já de costurar. Mas é aquilo que eu falei, a gente tá aproveitando a oportunidade que já está trabalhando com a trança esse mês. E aí, mostrar outras possibilidades de usar essa trança, né? E quantas outras possibilidades que tem. Nada mais é do que o fundo de um suplá, ó. Que a gente faz. E costurar. Vamos lá. Só costurar. Vou mostrar pra vocês depois as... As bolinhas. Então, ó, gente, é isso aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final disso aqui. Então, gente, é isso. Peguei aquela trança, um metro e meio de trança. Fiz essa base com um metro e meio de trança. Aí, vou repetir pra vocês. O tamanho é você que vai definir da sua fruteira. Tá? Então, aqui, ó. Tô finalizando. Pronto. Finalizei. Essa base, ó. Uma limpada aqui. Daí, feito isso, ó. Finalizei essa base. Eu vou... Vou pegar mais um... Vou cortar 45 centímetros. Daquela minha trança lá de oito metros, ó. 45 centímetros. Pelo menos umas oito bolinhas. E eu... 45 centímetros de trança. Vou costurar. E vou transformar, assim, ó. Nessas bolinhas aqui que eu já fiz pra adiantar. É o mesmo processo, né? Do suplar, do fundo aqui dessa base. Você já sabe como que faz. Fiz essas bolinhas. Aí, eu vou encaixar essas bolinhas aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Aí, a quantidade de bolinha aqui, no caso, eu fiz oito bolinhas. Eu vou ver se eu vou conseguir encaixar essas oito bolinhas nesse um metro e meio de trança que eu fiz. Tenta colocar, assim, pra baixo, assim, sabe? A... A parte finalizada dela. E aí, a gente faz isso aqui, assim. Tem que ter uma distancia pra... Pra eu fazer essa costura. Vamos ver se vai dar a quantidade certa de bolinhas que eu fiz. Vamos já encaixar uma aqui. Encaixar essa aqui. A gente vai encaixando as bolinhas, assim, ó. Por aqui. Mais uma aqui. Mais aqui. A mesma distância, ok? Olha só. Fica assim, né? Aí, a gente vai costurar. A gente vai costurar essas bolinhas aqui, assim, ó. Vou começar por essa aqui, porque aí eu tenho a base de tudo. De onde termina a minha... O meu suplá. É um pouquinho complicado pra costurar, pra segurar elas, mas... Volto lá. Fica a trança lá embaixo. Encaixar aqui. Vamos costurar essa bolinha aqui. Por aqui, já. Por fora. Vou prender ela. Ó. Meio complicadinho de segurar, mas nada que a gente não consiga fazer. E volta. Costura essa trança. Vai costurar todo mundo aqui. Depois eu vou mostrar como que a gente vai levantar elas. Pra apertar a nossa fruteira. Nozinho é meio complicado. Mas a gente consegue passar. Aperta bem, tá? Não fica aparecendo a costurinha. Vamos botar aqui em cima. Aperta. Vê que ela já levanta, ó? A ideia é essa aqui mesmo. Que ela vai fazer isso. Ela já se levante assim. A gente vai reforçar todo mundo, hein? Vamos deixar aqui. Depois a gente vai cortar isso aí. Dia bom. Vamos lá. Distância. Mais ou menos assim, ó. Vamos deixar um dedo mais ou menos assim, ó. De distância, porque a gente vai passar uma trança aqui depois, em volta, tá? Vou colocar mais uma. Nessa distância. Eu vou passar a agulha aqui primeiro. Pra facilitar. Aqui. E de novamente, pra ter certeza. Já vou passar novamente. E aí, vou passar aqui, ó. Agora, dá uma pegada nele. É isso mesmo. Vamos esconder, sabe? Complicadinho de segurar, mas... É assim mesmo. A gente consegue. Segurar assim, pra ver se vocês conseguem ver melhor a costura. Vamos passar mais uma vez aqui. Deixa ela pra cá. Opa, peraí. Uma rasgadinha aqui não é legal. Vamos botar a agulha. Eu tô com dificuldade, porque minha mão já tá muito dolorida. Costurei muito essa semana, então... Aí a mão já fica muito sensível. Apesar de ser rústica essa mão... Tá bem... Bem dolorida já pra segurar essa agulha aqui. Essa semana. Então, gente, olha só. É isso. Eu vou fazer isso aqui em volta. Vou fazer essa costura aqui toda a volta. E já vou mostrar pra vocês o resultado disso. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Tchau. Tchau, tchau.